E o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, revelou em depoimento que o governador Wilson Witzel criou um fundo na área da saúde no valor de 2 bilhões de reais para desviar recursos. A Jaqueline Frizon tem mais informações. Boa tarde, Jaqueline. Oi, Amabele. Muito boa tarde para você e para todos. Pois é, Edmar Santos deu detalhes aí sobre este programa de financiamento na delação premiada que ele fez ao Ministério Público Federal. Ele disse o seguinte, que no ano passado, em novembro de 2019, foi criado este programa aí na área da saúde e que este programa, os municípios seriam ajudados aí de acordo com a população do município. Só que Edmar Santos disse que não era bem por aí, que na verdade tudo dependia da relação do prefeito da cidade com este grupo. O grupo que era comandado pelo pastor Everaldo. A gente lembra que o pastor Everaldo foi preso na última sexta-feira na operação da Polícia Federal. Como você disse, este esquema é de 2 bilhões de reais. E olha só, o Edmar Santos também deu detalhes a respeito, dizendo que o próprio Wilson Witzel chegou a solicitar para o Edmar que ele fizesse pagamentos para os prefeitos de Volta Redonda e também de Barra Mansa. A CNN, inclusive, confirmou que o município de Volta Redonda recebeu, olha só, 15 bilhões, de 15 milhões, melhor dizendo, 15 milhões neste financiamento. Como que funcionava, então, só para a gente entender? O governo enviava um certo valor para cada município, aí uma empresa que era contratada por este grupo fazia tal serviço para este município e depois enviava de volta para este grupo o valor. Era assim, de acordo com o Edmar, na delação premiada, que funcionava todo este esquema. Esquema, novamente, de 2 bilhões de reais, amável. Obrigado.